Fala galera, eu sou o Diego. Oi pessoal, eu sou a Jaini. Se vocês ainda não seguem a gente no Instagram, ele vai estar aparecendo aí na tela e o link vai estar na descrição. E o vídeo de hoje será Famosos que tiveram filhos em 2020. Mas antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se você é novo por aqui, já se inscreva no canal. Feito isso, então bora pro vídeo. O DJ Alok e a médica romana tiveram dois filhos em 2020. O Javi e a Raika, um nasceu em janeiro e o outro em dezembro. Também em janeiro nasceu Bento, filho de Tami Miranda e Andressa, sendo o primeiro filho do casal. O cantor Pericles, que já é pai do Lucas, de 26 anos, teve a filha Maria Helena, junto com sua esposa Lidiane. No dia 2 de março, nasceu Pedro Luna, filho dos atores Gisele Thier e Guilherme Winter. Felipe Simas teve seu terceiro filho junto com a jornalista Mariana, o Vicente. Juntos eles também tem o Joaquim e a Maria. Cristiano, da dupla com Zé Neto, teve seu filho Cristiano, com a esposa Paula. Eles também são pais da Pietra, de 3 anos. Marcelo Mello Jr. teve sua primeira filha, a Maia, fruto da sua relação casual com a atriz e psicóloga Daiane Bertolli. A atriz Fernanda Machado, em maio, deu a luz ao seu filho Léo. Ela já era mãe do Luca, de 5 anos. Em maio, nasceu o segundo filho de Tiago Fragoso, com a atriz Mariana Vaz. Eles também são pais do Benjamin, de 8 anos. O apresentador e empresário Roberto Justo, com sua esposa Ana Paula, tiveram a filha Vicky, que nasceu em maio de 2020. E no mesmo dia que nasceu o ABB, de Roberto Justos, também nasceu Théo, primeiro filho do sertanejo Sorocaba, com Bia Rodrigues. Eduardo, filho do ator Júlio Rocha e da veterinária Caroline, nasceu em junho. Eles já eram pais do José, de 2 aninhos. Kit Media ficou 30 horas em trabalho de parto, para ter o filho Benjamin, com o músico Tomás Bertone. Kawan, da dupla com o Matheus, teve seu terceiro filho, o Arthur. Ele e Sara já são pais da Sofia e do Bernardo. Giovanni Eubank e Bruno Gagliasso, também tiveram o terceiro filho, o Zion. Juntos, eles também tem a Titi e o Bless. Os atores, Rosane Mulholland e Marcos Veras, teve seu primeiro filho, o Davi. Kaká, que já é pai da Isabela e do Luca, de outro relacionamento, teve seu primeiro filho com a modelo Carol Dantas. O casal de ex-BBBs, Diego Grossi, que também esteve na fazenda, e Francielle, tiveram seu primeiro filho, o Enrico. Tiago Leifert e Daiana, tiveram a filha Lua, sendo a primeira do casal. Stephanie Brito, deu a luz ao Antônio Enrico, fruto do seu relacionamento com o Igor. Marcela Dinei e Patrícia Cardoso tiveram a filha Alice, no começo do mês de dezembro de 2020. E a última dessa lista, nasceu no penúltimo dia do ano. Eva, filha da atriz Natália Dill e Pedro Curvelo. Bom, galera, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Então é isso, até a próxima, valeu! Tchau! 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 Tchau!